O descerramento da faixa inaugural abriu de maneira oficial a primeira biofábrica de agentes biológicos do Rio Grande do Sul. Localizada na Universidade de Santa Cruz do Sul, a biofábrica é o resultado de aproximadamente 20 anos de pesquisas que utilizam insetos para o controle biológico de pragas em culturas como tabaco, soja e milho. Então, o que nós olhamos, de qual maneira nós podemos produzir, liberar eles, para então ter a mesma eficiência do que os produtos químicos que hoje são utilizados. Os químicos, eles têm o problema, uma vez aplicado no meio ambiente, sempre temos resíduos que permanecem no solo, para a saúde do trabalhador e finalmente na água. Então, o controle biológico, justamente usando insetos, é uma alternativa que se pode utilizar. Por isso, já criamos vários produtos, vários insetos, desenvolvemos eles, porque todos são nativos, não estamos fazendo nenhuma mudança genética neles, só estamos pesquisando como nós podemos utilizar as espécies nativas que existem para este benefício. Além da área para controle biológico, a biofábrica também conta com um espaço voltado à bioconversão, ou seja, é a produção de larvas, de moscas, soldado, que se desenvolvem através de alimentos orgânicos e viram alternativa para alimentar peixes e aves. Hoje temos muitos resíduos orgânicos que não são aproveitados, que são colocados fora, mas os resíduos orgânicos têm muita energia. Então, se eu colocar para as minhocas virar rumos, não é uma alternativa muito boa, tem outras que são muito melhores. E uma delas aí, nós temos insetos que nós estamos criando em cima de resíduos orgânicos para a produção das larvas deles. As larvas podem ser utilizadas para alimentação de peixes, alimentação de galinha, em forma de farinha, para várias rações diferentes que existem. E talvez quem seja, talvez futuramente já tenha para alimentação humana. O evento de inauguração da biofábrica contou com a participação de representantes de empresas do setor do tabaco e do diretor-geral da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado. Quando a gente vem para um projeto como esse, aqui em Santa Cruz, ver essa ação que respeita questões ambientais, que ouve a indústria local, a produção local, que valoriza a ciência e a pesquisa dentro de uma instituição local, que tem participação de governo do Estado através, pode ser mais, vai ser mais, e por isso a gente está aqui também para conhecer, mas tem verba do Estado para que isso se desenvolva, tem a participação da sociedade valorizando isso. Acho que esses são, mais do que a pesquisa, mais do que o resultado, é o exemplo. E é isso que a gente precisa estar dando visibilidade, que a gente precisa estar trazendo como elemento de multiplicação. Além de ser um espaço voltado à pesquisa, inovação e tecnologia, a biofábrica atende também uma estratégia da Unisc, buscar soluções tecnológicas para a preservação do meio ambiente. Ela é, sem dúvida, um marco importante aqui para a Universidade e para a região de Santa Cruz do Sul, e mais para a região dos vales, né? Ela traz uma outra estratégia de cuidar do meio ambiente, né? A gente tem reforçado muito, buscando atender os objetivos do meio ambiente sustentável. A Universidade tem apoiado e tem buscado estimular que os nossos professores, que os pesquisadores busquem desenvolver projetos de pesquisa que atendam as demandas das pessoas e do planeta, né? Nesse sentido, a biofábrica, ela combina muito bem, ela está articulada com essa proposta que nós temos para a Universidade de Santa Cruz do Sul. A biofábrica de agentes biológicos da Unisc está localizada no bloco 60 da Universidade.